Muito bom dia, nação Tricolor! Começando mais um Café com Leira pra vocês aqui no canal Infobaea. Nesta quinta-feira, dia 27 de julho de 2023, às 8 horas e 38 minutos em Salvador, Bahia, Brasil. Café com Leira de número 222, pois é, Café 222 aqui pra vocês. E claro, com muitas informações sobre o nosso quadrão de aço, o dia de ontem foi bastante movimentado. Tivemos anúncio, tivemos imagens que terminaram vazando de alguns jogadores que já estão em Salvador, por exemplo, como o Léo Cittadini. Então a gente vai ter muita coisa pra debater. O SBA e o número fez um levantamento muito bom das contratações que o Bahia fez ao longo de sua história e também sobre o quanto o Bahia já gastou em 2023. 22 barra 23 na janela de início de ano e janela também agora de meio de ano, de inverno, digamos assim. Inclusive, né, nós havíamos comentado sobre isso na live ontem à noite, né, onde estivemos lá eu, Marcos Mutari, Igor Lordelo e Felipe Medeiros, né, pra debater justamente essa janela do Bahia. E falávamos, né, que o Bahia já tinha gastado quase 100 milhões na primeira janela e que gastou agora mais 23, 25, mais ou menos, entre 23 e 25 de Gilberto e Rafael Ratão. E a gente vai trazer todos os detalhes pra vocês a partir de agora. Tá bom, o Bahia treinou ontem também, continua a sua preparação, tem notícias positivas em relação a isso e, claro, todos os últimos detalhes aí dessa janela que está perto de fechar. Agora, oficialmente, falta uma semana para a janela de transferências fechar e a gente, obviamente, tá indo na expectativa e na ansiedade pra que o Bahia contrate um centroavante e mais um jogador de meio campo, tá bom? Então, então é isso, eu vou começar o café depois da vinheta, eu vou chamar a vinheta aqui pra que a gente possa começar mais um conteúdo. Peço, encareceramente, que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificações pra não perder absolutamente nenhum conteúdo. E, claro, deixa o seu like, quanto mais like, mais o YouTube entende que o nosso conteúdo aqui é relevante e entrega pra mais torcedores tricolouros. Então, chega junto, né, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa o like, cumpre as obrigações youtubísticas, né, como eu gosto de falar, como eu gosto de dizer. E aí, obviamente, enquanto eu trago a vinheta, é o tempo que você esquenta o seu cafezinho, é o tempo que você, obviamente, vai mandar o link aí pra geral, manda no WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, enfim. A rede social que você preferir e, claro, a gente vai conseguir alcançar o maior número possível de torcedores do Esquadrão de Aço. Não esquece da nossa meta de likes, né, todo café da manhã aqui, nossa meta de 300 likes por café, tá? Uma meta bastante viável aqui, todo café a gente bate com louvor, então não se esqueçam da meta, a meta de 300 likes, afinal, aqui não é café com leite, aqui é café com leiro, o melhor café da manhã do YouTube brasileiro falando sobre o nosso Esquadrão de Aço. Vou chamar a vinheta aí na sequência, volto ao vivo em definitivo, para mais um café aqui pra vocês com as primeiras informações do nosso Esquadrão no YouTube. Tamo junto, vem comigo e bora Bahia! 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 O Brasil, o Brasil, o Brasil, a gente vai fazer o Brasil! Assim, ao vivo, em definitivo, para mais um Café com O Elido para vocês. Já tem quase 200 pessoas ao vivo. Peço encarecidamente que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito Ative o sino de notificações para não perder absolutamente nenhum conteúdo E claro, deixa o seu like, quanto mais like, mais o YouTube entende que o nosso conteúdo aqui é relevante E entrega para mais torcedores tricolores, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos começar mais um Café com Leiro com muita informação Inclusive, ontem foi dia de anúncio e hoje é dia de apresentação O Bahia divulgou que o atacante que foi anunciado ontem, o novo camisa 11 do Bahia, Rafael Ratão Será apresentado na tarde de hoje, claro, como vocês já sabem, nós vamos fazer aqui toda a cobertura direto da Fonte Nova Acompanha aqui com a gente essa cobertura em loco, Marcos Mutari, nosso repórter Marreco Junto com o Filipão estarão lá na Fonte Nova para fazer essa cobertura Então fica ligado, fica atento, porque nós vamos fazer essa cobertura em loco mais uma vez E claro, também com análise do atleta Rafael Ratão por Mauro Maia Então fica ligado, porque tem muita coisa para a gente trazer para vocês hoje como conteúdo Se inscreve, ativa o sininho para você não perder absolutamente nada, beleza? Hoje a apresentação 12h15 começa, mas a gente vai trazer a apresentação a partir de 1h45, né? Como a gente sempre faz, então fica ligado, fica esperto aí Que a partir de 1h45 nós estaremos ao vivo, diretamente da Fonte Nova Eu e o Fefe Mauro aqui com vocês no Stream Art E repórter Marreco, nosso Marcos Mutari, parceiro e Felipe Medeiros estarão direto da Fonte Nova Trazendo os últimos detalhes dessa apresentação Inclusive, já vou pedir para vocês aqui o fortalecimento na inscrição Porque estamos apenas a dois inscritos, tá? Dois inscritos de batermos aí os R$23,600, tá? Dois inscritos de bater R$23,600 Então chega junto, velho Se inscreve no canal se ainda não for inscrito Aqui no sininho de notificações e desce a Amaral Para a gente poder continuar alavancando aqui o nosso conteúdo Alavancando o nosso projeto do Infobaea, beleza? Live de outro foi muito bacana Um abraço aqui para o meu chat, claro, vou trazer meu chat aqui com certeza como apoio, né? Porque sem vocês, meu amigo, sem meu chat eu não seria absolutamente nada E claro, vou começar aqui com Dona Aracy Serra Mais uma vez a primeirona aqui Bom dia, Leiro, bom dia para toda a Nação Tricolor, tamo junto Um abraço especial também para o José Monção Que deixou aqui o bom dia dele, dizendo que já fez a parte dele Colocou o dedo no like Roberto Mendes, bom dia, o prazo está ficando curto Acho que está ficando improvável a vinda desse centro avante Infelizmente, calma, Roberto Tem uma semana ainda, muita coisa pode acontecer Na Inglaterra, o Roberto deixa eu te dizer uma coisa Na Inglaterra, que é justamente onde o Manchester City Onde o Group City está acostumado a lidar com isso Existe uma coisa chamada Boxing Day Boxing Day é o último dia da janela No último dia da janela, tudo acontece Jogador chegando, jogador saindo É voo Meu amigo, é loucura o Boxing Day E isso tudo é resolvido em 24 horas E eles estão acostumados com isso Então vamos ter calma, uma semana é pouco tempo É, o tempo está acabando Está, tic tac no relógio está batendo E Cadu Santoro está com água batendo no bumbuzinho dele aí Ok, concordo com você Mas calma, sete dias é tempo suficiente para você contratar um jogador Então vamos ter calma também Não vamos desacreditar não, tá bom? Um abraço também para o Louenço Falcão Eu já deixei metendo Já cheguei metendo o dedo no seu like Bora, Bahia Tamo junto Dionis Gonçalves, bom dia leiro Tic tac aí, ó Dionis Gonçalves Bater o ponto dele aqui, ó Sete dias e nada no centroavante Queria também dar um feedback da live de ontem à noite Foi tanta resinha que estava assistindo hoje pela manhã de novo Valeu, Dionis Obrigado pelo carinho A live de ontem realmente foi muito bacana Uma live que a gente abriu para falar de mercado Falar sobre os jogadores que estavam chegando e tudo mais E, né, querendo ou não A gente terminou tocando em outros assuntos Bastante sensíveis, né Que deu realmente muito pano para a manga Obrigado pelo carinho, pela repercussão aí Pelo feedback positivo da live de ontem Sérgio Sarno Soares Buongiorno, leiro Tô aqui feliz que chegou a minha camisa de sócio Através de um portador vindo de Salvador Agora vamos subir na tabela BBMP, valeu Sérgio Obrigado pelo carinho diretamente da Itália Um abraço para Ronaldo Carlos Bom dia de Sampa Tamo junto Um abraço também para o Ednison Castro Salles Bom dia, Leiro Você fala direto aqui que o Bahia precisa de um meio atacante Mas não temos um meio armador Então Mas não temos um meio armador Então não necessário na sua opinião O meio atacante que eu falo, Ednison É justamente esse jogador, velho Um meio é para substituir o Cauli Ou para revezar com o Cauli Ou para jogar com o Cauli, né Então É basicamente esse jogador mesmo que eu estou falando É um jogador que possa Auxiliar o Cauli nessa construção das jogadas Porque hoje o Cauli é ele sozinho Se o Cauli não joga O Bahia tem praticamente uma Cauli dependência hoje, né Então é isso que me preocupa Marcos Vinícius Bom dia, Leiro Um excelente quinta-feira para vocês e todos no chat Vamos de notícias, informações e resinhas Tudo isso no Melhor Café do YouTube Resinha boa demais ontem Obrigado por mais um feedback positivo O Alisson Santo de Jesus Leiro, mande um abraço para a galera da Embaixada Catu de Aço Tamo junto Um abraço e um meio especial aí para toda a galera De Catives Embaixada Catu de Aço Danival Rocha Bom dia, Leiro da Sul Tricolor Ansioso para o jogo de domingo E se realmente vai chegar mais um jogador de peso De surpresa Cara, isso foi tema ontem de debate na live que fizemos, né Falamos sobre isso E eu falei que eu, particularmente E aí, claro, é uma expectativa minha, tá Eu não estou aqui colocando Nada na conta do Bahia e tal É uma expectativa minha Claramente é uma expectativa minha E eu falei que eu estava esperando que o Grupo City Trouxesse uma cereja do bolo, né Eu realmente estava esperando que essa janela O Grupo City trouxesse alguém que fosse ser aquele cara Aquele cara da pompa, sabe E aí, claro, a gente citou alguns nomes, por exemplo O nome do Cavani foi um nome que foi citado como uma possibilidade Claro que não estamos dizendo que o Cavani veio Muito pelo contrário O Cavani está com base salariais aí E praticamente um acordo acertado Com a equipe do Boca Juniors, né Ele deve jogar no futebol argentino Mas um jogador como o Cavani Que a gente comentou muito sobre isso, né De ser um cara que poderia chegar para ser a cereja do bolo Desse elenco do Bahia Eu esperava que o Grupo City trouxesse E debatemos, inclusive, se o Gilberto O lateral direito Que estava há seis meses atrás Jogando a Champions League Debatemos se ele seria esse jogador A questão é que no futebol brasileiro É cultural que você traz um jogador de peso Como um camisa 10 ou um camisa 9 Isso é cultural E você trazer um lateral direito com essa pompa De grande jogador Apesar do Gilberto C E para mim, falei ontem, reforço O Gilberto para mim foi uma das melhores contratações Que eu já vi no esporte com o Bahia Eu sou torcedor do Bahia desde que eu nasci Eu sou torcedor do Bahia há 27 anos, meu amigo E Gilberto foi uma das melhores contratações Que eu já vi na história do clube Em termos de momento Em termos de tudo Da qualidade que ele tem Do momento que ele estava vivendo Do jogador que ele era para o futebol europeu Do mercado que ele ainda tinha Tanto no futebol europeu Quanto também no futebol brasileiro Então, seria Realmente foi um número fantástico E seria Sem dúvida nenhuma Foi, sem dúvida nenhuma Uma baita contratação Agora, eu particularmente acho Que o Bahia traria E aí foi a expectativa Que eu criei Não estou dizendo que está certo ou está errado Isso é uma coisa minha Eu estava guardando Uma cereja do bolo Eu estava guardando um nome Um cara que o Bahia, sei lá Repatriasse Aquele cara que vai falar Esse aqui é o cara do projeto Esse aqui é um cara que Vai mostrar o quanto o Grupo City tem Realmente compromisso E tal Enfim Eu queria somente um nome Que parasse o aeroporto E eu não vi isso acontecer ainda Mas enfim Um abraço para o Derival Rocha Para o Salvador também Está por aqui Marcos Vinícius Leiro, digamos que você fosse Cadu Santoro No eventual troca de técnico Quem você traria Cara, difícil, velho Difícil Porque essa é justamente a questão Da mudança do treinador Não é só quem você vai demitir Porque eu já falei Eu teria demitido o Paiva já Eu levei minhas mãos Para o trabalho do Paiva Mas quem trazer Você olha para o mercado E basicamente a gente Não tem muitas opções Eu não traria o Rogério Senni Que muita gente fala Sobre o Rogério Senni Não traria Um nome que Tem o perfil do Grupo City Mas eu tenho dúvida Se é o nome ideal Para esse momento De meio de temporada E tal É o do Domenech Torran Que já foi treinador do Flamengo Já conhece o futebol brasileiro Já conhece muito o Grupo City Porque já foi auxiliado Guardiola Nos times que ele passou E também foi treinador Do New York City Então é um cara que já conhece A filosofia do grupo e tal E o futebol brasileiro Por já ter treinado o Flamengo Mas eu não sei Primeiro se ele Pegaria um clube No meio de uma temporada Como é o caso do Bahia agora E se o nome ideal seria ele Se ele seria esse cara De capacidade Para poder mudar Todo esse cenário Então assim Além da demissão do Paiva A gente precisa tentar entender Como é que está o mercado E o mercado hoje É desfavorável Se a gente estivesse Naquele momento Que o Dorival Júnior Estava desempregado Eu falei aqui várias vezes Eu não teria pensado Duas vezes Em demitir o Paiva Para trás do Dorival Naquele momento Nenhum momento Eu teria hesitado A gente está vendo O que o Dorival Está sendo capaz De fazer com a equipe Do São Paulo Então eu não teria hesitado Naquele momento O Dorival seria Um ótimo nome Agora é difícil Falar qualquer coisa Nesse sentido Eu realmente não tenho Um nome na ponta da língua Para dizer assim Não Eu traria fulano Esse cara vai resolver Não tenho Os nomes que já foram Especulados aqui lá atrás O Beca Chess Está empregado Miguel Anjami Está empregado Os dois estão na Espanha Inclusive O Beca Chess Acho que está no Elche E o Miguel Anjami Se não me engano Está no esporte O Carlos Carvalhal É um treinador Que Mauro fala muito aqui Que é um ótimo treinador Mas ele chegou já A recusar a proposta Do Atlético Mineiro Por exemplo O Bruno Laje Está empregado No Botafogo agora Então eu acho Que as opções Nacionais Estão meio escassas Não tem opções Nacionais Que realmente Valem a pena A gente contratar E as opções internacionais Eu não sei Se nesse momento De temporada Seria ideal Demitir o treinador Agora Para trazer um cara De fora Eu acho que se for Para demitir o Pau Vai ter que trazer Um cara que já conhece O futebol brasileiro Que consiga ser um tampão Até o final da temporada Para colocar o Bayern Na posição melhor E claro A partir da temporada que vem A gente buscar Uma nova metodologia Um novo trabalho Mas enfim Difícil a pergunta Porque não é fácil mesmo A gente Prospectar um treinador No mercado Guto Muniz Bom dia Leiro Bom dia Guto Muito boas as opiniões De Lordelo ontem Penso muito alinhado com ele Muito boa resenha Valeu Guto Igor é um cara Meu amigo de longa data Para quem não sabe Ele é o dono Do Varo da Burga Com certeza você deve ter ouvido Falar do Varo da Burga Em algum momento da sua vida Tem duas unidades Uma no Garcia e uma na Undina É meu amigo de longa data Já participou outras vezes Lá de conteúdos do Info Mas não tenha dúvida Que a partir de agora Ele vai participar muito mais A gente vai trazer ele Para resenhas De maneira um pouco mais frequente Digamos assim Tá bom Ramon Pereira Bom dia Leiro Um excelente quinta-feira Para você Tamo junto Ramon Obrigado pelo carinho Edi Estrela Bom dia Aqui no Ecafacolete Traz notícias Boas aí Leiro Tamo junto Edi Tiago Souza Bom dia Lerichete Infelizmente não pude ver a live De ontem à noite Mas estou aqui Marcando presença no café Tamo junto Tiagão Cara recomendo Não é porque Nós fizemos a live aqui no canal Não Mas eu recomendo muito Foi uma live muito enriquecedora Muito enriquecedora Dudu Santana Membro do canal Bom dia galera Tricolor Ilerovski Ontem cheguei no final Da live noturna Muitas novidades no final do dia Agora o esquadrão de aço Engrena A sequência de recuperação E vamos terminar em terceiro lugar Calma Torcedores calma Não é pra tanto Pro Bahia fazer uma campanha Pra terminar em terceiro lugar Meu amigo É muita coisa que tem que acontecer De maneira De maneira positiva Digamos assim Então vamos ter um pouquinho de calma Vamos ter um pouquinho de calma Nesse sentido aí O Bahia inclusive já colocou O Rafael Ratão Lá no site Eu vou trazer aqui O elenco do Bahia No site Pra vocês verem O Bahia já Colocou o Rafael Ratão Lá no site Com a camisa de número 11 O Bahia já anunciou aqui O Rafael Ratão Tá aqui O Bahia anunciou ontem Goleiros Danilo Fernandes Thiago Gomes Marcos Felipe E Matheus Claus O Gilberto já tava aqui Obviamente Já até jogou E o Camilo Cândido também Já tá aqui com a camisa 38 Nos laterais aqui Os dois reféuos Que chegaram nas laterais Zagueiros Não teve mudança Todos os zagueiros Que estavam aí Continuaram Meio campistas também Nesse momento Não teve mudança A princípio E atacantes Tá aqui Rafael Ratão Camisa 11 O Bahia já colocou aqui Já atualizou O Rafael Ratão Na lista do elenco Então tá aí Rafael Ratão Ademir Biel Everaldo Enfim Todo o elenco Tricolor aí Já atualizado Até o momento Tem aqui também O Arthur Salles O Everton O Mingote O Jacaré E o Kaique Camisa de número 37 Tá todo mundo aqui Já listado No elenco do Bahia Nosso camisa 11 Novo camisa 11 Rafael Ratão Camisa 11 Que era do Biel O Biel já tinha Parado de usar Camisa 11 Pra usar camisa 10 É o nosso novo camisa 10 E ontem o Bahia fez um videozinho Eu achei um pouco O timing do vídeo Um pouco meio Assim Inoportuno A ideia foi boa Mas foi inoportuno Porque Acabou de sair uma notícia De uma possibilidade De uma saída do Biel De uma possibilidade de proposta Melhor dizendo Pro Biel da Europa E aí o Bahia faz um vídeo daquele Meio que tipo Tirando a camisa do cara Como se ele estivesse se despedindo Pode ter dado essa impressão Mas eu não acredito Que o Biel Já falei aqui sobre isso É o nosso camisa 10 É o jogador Que vinha fazendo a diferença Antes da lesão Então a gente imagina Que no retorno do Biel A gente consiga Elevar o patamar técnico da equipe Tá bom? Ulisses Silva Vamos pra correria Leiro Consegui acompanhar mais Consegui acompanhar mais Quando começava às 8 Já deixei o like Tamo junto Ulisses Obrigado pelo carinho cara Um abraço aqui Pro Ramon Pereira Pro José Monção Lua Valete Bom dia A janela está virando Uma festa Que os reforços Façam a diferença Pois é meu amigo Igor Bastos Tem notícias boas O Agileiro Tem apresentação Do Rafael Ratão E a princípio Deve ter também Né O Deve ter também O O anúncio De Cidadinho e Adriel Não sei se os dois juntos Né Mas a tendência é que aconteça Porque Já foram flagrados em Salvador O Adriel tá aqui Desde o início da semana Né Cidadinho foi flagrado Ontem em Salvador Alugando carro E tudo mais Então assim Porra Já assinou o contrato Já tá em Salvador Já decidiu tudo Não tem porquê A gente Ficar nessa né De esperando O que é que vai acontecer Rafael Ratão Que chegou junto Tem que mandar Tem que mandar o técnico Embora Tá aí o Josué Pelo contrário Muito pelo contrário Aliás Em todas as oportunidades Que eu falei Sobre a gente ter Quatro laterais esquerdas Do elenco Todas Todas Eu falei que eu emprestaria O Chávez O Chávez E não o Rian Eu acho que o Bahia Tem que contar com Camilo Cândido Rian e Matos Bahia Ou Camilo Cândido Matos Bahia e Rian A ordem dos fatores Notaram o produto São três jogadores Que podem segurar Onde até o final do ano Tranquilamente Não tem ninguém Descomuncado não Muito pelo contrário Eu acho que o Bahia Deve renovar com Rian Precisa renovar com Rian Conversas começaram A acontecer Para essa renovação E a gente está Obviamente na guarda Porque o contrato dele Vai até o final do ano Mas ninguém aqui Nesse canal Nesse canal Ninguém nunca Escomum gorrinha não Ninguém nunca Escomum gorrinha não Não sei se você falou De uma maneira geral Querendo abranger Todas as mídias independentes Aí são outros 500 Mas aqui no Info Ninguém nunca Escomum gorrinha não Vamos ser justos Nando Romão Bom dia Grande Leiro Tamo junto Nando Obrigado pelo carinho Vá de honor Bom dia Leiro E toda a nação Já larguei o like Valeu Galera 600 pessoas ao vivo aqui Apenas 20 minutinhos de live Quem for chegando Vamos se inscrevendo No canal aí Estamos muito perto De bater os 23,600 Estávamos a um inscrito Estamos a um inscrito Na verdade Estamos nesse momento A um inscrito De bater 23,600 Não é possível Que nessas mais de 600 pessoas Não tenha um Que ainda não seja inscrito No canal Confere aqui embaixo A botão de inscrever Se ele está clicável Se ele está vermelhinho Para você obviamente Clicar e se inscrever No nosso canal Quem for chegando Vai deixando o like Afinal vocês já sabem Aqui não é café com leite Aqui é café com leiro O melhor café da manhã Do YouTube brasileiro Falando sobre o nosso Quadrão de aço E a meta de likes É de 300 por café Da manhã Beleza? Vamos nessa Vamos seguir aqui no chat Vamos seguir adiante O último comentário Que eu favoritei aqui Foi do Capitão Gonzaga Salve, salve nação Bom dia Leiro Bom dia Pelo vídeo que o Uli Soltou ontem Cittadini chega para ser Opção a Cauli Cara Não acho que seja isso Eu acho que Cittadini Ele tem uma função Um pouco mais defensiva Mas eu vou até trazer Esse vídeo aqui do Uli Foi boa a sua deixa Para que a gente possa Tentar entender um pouco Do que o Bahia Pensa aí com o Cittadini A gente vai obviamente Trazer a apuração do Uli E vamos também Tercer o nosso comentário Em cima Dessa situação O Uli trouxe aí Um comentário Acerca do jogador Leo Cittadini Claro a gente vai trazer aqui Para vocês verem No nosso canal Tá bom? Bom, vamos nessa Deixa eu trazer aqui Trazer ele aqui Pronto Tá aqui Nosso parceiro Irmão Ulisses Gama Vamos nessa Chegou a nossa vez Aqui no Extracampo O canal que é Apuração, Informação E Credibilidade Nesse vídeo aqui A gente vai falar Especificamente Sobre Leo Cittadini Anos depois de um processo Até longo De negociação Enfim Já está em Salvador Para assinar Pelo Bahia E ser anunciado Oficialmente O jogador deve fechar Um contrato De duas temporadas No ex-quadrão de aço Ele tem 29 anos de idade Passou por Santos Ponte Preta E estava No Atlético Paranaense Onde passou um longo período Jogou muitas partidas Ganhou títulos Pelo Furacão Mas está de saída Inclusive Não vai ter nenhum custo Na rescisão contratual Lá do atleta Da saída dele Vai sair realmente De graça Para o Bahia Jogador que se despediu Dos jogadores lá No CT do Caju Do Atlético Paranaense E agora está a caminho Do ex-quadrão de aço Um dos novos reforços Nessa segunda Janela de contratações Por sinal A diretoria Do Bahia Pelo que a gente apurou Entende que O Leo Cittadini Chega como uma reposição Ao Daniel O Daniel que saiu Recentemente Para ir para o Fluminense O Cittadini Chega como uma reposição Para essa saída E como joga o Cittadini? Quais são as características dele? Aqui no Extracampo A gente sempre tenta trazer Pessoas Que acompanharam de perto Os jogadores Que estão chegando por aqui E dessa vez O nosso convidado É o Robson de Lazare Ele que é repórter Da Transamérica Curitiba Também faz reportagens Para o Atlético Paranaense Na Rede Massa Do SBT De lá de Curitiba E ele falou com a gente Nos atendeu gentilmente A gente agradece muito a ele E agora a gente vai escutar O que ele tem A dizer sobre O novo jogador do Bahia Léo Cittadini Mas antes Eu peço por favor Que você Se inscreva no nosso canal Curta o nosso vídeo Compartilhe com os amigos Ative o sininho Vamos fazer o Extracampo Cada vez mais forte Fala Robson Um abraço a todos vocês Estou aqui para falar um pouquinho Sobre o Léo Cittadini Um meia que deixa O Atlético Paranaense Como um dos jogadores Mais vencedores Da história do clube Foram seis títulos Conquistados ao todo Pelo Léo Cittadini Com a camisa atleticana Três campeonatos paranaenses Mais a Copa Sul-Americana De 2021 A Copa do Brasil De 2029 Também a Copa Levainha Copa Suruga Que era aquela competição No Japão De quem vencia A Sul-Americana E ele ficou muito marcado Porque ele foi titular absoluto Tanto na conquista Da Copa do Brasil De 2019 Inclusive fazendo gol Na final No Beira-Rio Contra o Internacional Como também Na conquista Da Copa Sul-Americana De 2021 É um jogador Muito dinâmico Ali no meio de campo Ele joga tanto Como segundo volante Como ali Naquela posição De meia mais ofensivo Centralizado Como aberto Pelos lados do campo Ele atua em praticamente Todas as funções Do meio de campo E é um jogador Que tem essa virtude De atacar o espaço Chega na área Inclusive para finalizar E é um bom organizador De jogadas De jogadas Não é assim Super habilidoso Super técnico Mas esse meia mais Dinâmico De toques rápidos Que consegue fazer Uma produção ofensiva Interessante para a equipe Além de ter um bom poder De marcação O problema do Cittadini Nas últimas temporadas Tem sido a parte física Sofreu com lesões No ano passado Especialmente Teve um problema crônico No quadril Que atrapalhou Ele bastante Se você for olhar No retrospecto dele De jogos pelo Atlético Foi diminuindo bastante A presença dele em campo Por exemplo No atual Campeonato Brasileiro Só cinco jogos E só um Como titular Quando foi escalado Um time inteiro reserva No jogo contra o Fortaleza Qualidade tem Técnica tem É um baita De um profissional Foi um grande vencedor Na história do Furacão Agora chega o Bahia Para buscar novos ares Novos desafios Vamos ver se ele consegue Superar esses problemas físicos Para ser importante também No tricolor de aço Um abraço a todos Tá aí minha gente A opinião A análise Do Robson De Lazari A gente agradece mais uma vez A opinião dele Sobre o Léo Cittadini Novo jogador Do ex-quadrão de aço Basicamente velho O que o amigo ali falou De Curitiba É o que a gente já sabe Que o Léo Cittadini É um bom jogador Mas que o problema Do Léo Cittadini É justamente a questão Das razões É justamente a questão física Que enquanto ele esteve Bem no Atlético Ele foi um jogador Muito importante Foi um jogador Inclusive que conseguiu Muitos títulos Com a camisa Atlaticana Né Então Eu acho que Tá muito claro ali A análise Um jogador que pode agregar Sobviamente se atentando A parte física Agora pessoal Informação de última hora Aqui ó Durante o café O Vene Casagrande Repórter lá Da SBT Rio Um cara que cobre lá Os clubes cariocas Principalmente Flamengo Mas também outros clubes cariocas Ele acabou de publicar Que o Bahia Olha só O Bahia antecipou A opção de compra De Canu Junto ao Botafogo E acertou a contratação Do zagueiro em definitivo Com contrato de 4 anos Pois é Canu agora é jogador do Bahia Contrato de 4 anos E cerca de 10 milhões De reais 2 milhões de euros Aí 1,9 milhões de euros Por 100% de Canu Aproximadamente 10 milhões De reais O Bahia conseguiu diminuir O valor Pagaram 1,9 milhão E 1,9 mil euros E documentos já foram Inclusive trocados Então essa é a informação De momento O Bahia comprou O zagueiro Canu Que deixará de ser Um jogador emprestado Pela equipe do Botafogo Inclusive no segundo turno No jogo entre Bahia e Botafogo O Canu Muito provavelmente Poderá jogar Já que ele não será Mais um jogador emprestado E sim agora Um jogador do Bahia Em definitivo Inclusive o Vene completa Dizendo que o acordo Do Bahia com o Botafogo Pelo valor da compra de Canu É por pagamento Em 3 parcelas Então 3 parcelas De 3 milhões e 300 mil Mais ou menos E o aceite foi dado Na noite Desta quarta-feira Na noite de ontem Então notícia boa Ao meu ver Capitão da equipe Um jogador extremamente regular A liderança Desse time do Bahia Um cara que Consegue exercer Sua Sua forma de jogar De maneira muito bacana Eu particularmente Gostei muito dessa notícia Gostei muito Dessa aquisição Em definitivo Do Bahia Acerca dessa Contratação aí Do zagueiro Canu Excelente Essa antecipação Do zagueiro Canu Inclusive O Bahia deveria Agilizar todo esse processo Porque Canu Ele está suspenso Da próxima rodada Contra a equipe do São Paulo E só volta a jogar Na rodada que vem Depois do São Paulo Contra a equipe do América Mineiro Na Fonte Nova No dia 6 de agosto Então Se o Bahia agilizar Todo esse processo aí Dá tempo Do novo contrato Do Canu Sai no BID Dá tempo de sair no BID E ele já jogar Na próxima rodada Como jogador Em definitivo Do Bahia Para que ele não fique Por exemplo Algum jogo fora Por conta de questão Contratual Já que o novo contrato Terá que ser redigido Agora não mais Um contrato de empréstimo E sim Agora um contrato Em definitivo Com o Esporte Com o Bahia Excelente movimentação No Bahia No mercado Mais uma grande notícia E aí Eu já vou trazer Eu iria trazer o número Aqui Os números Do AC Bahia Números Não vou deixar de trazer Na verdade Vou continuar trazendo Mas já com essa atualização Já com esses 10 milhões Então o Bahia gastou Aí meu amigo 133 milhões Até o momento Nessa era City 133 milhões Até o momento Esse levantamento Aqui do AC Bahia Números Foi feito junto Foi feito ontem à noite Junto à aquisição Do Rafael Ratão E eles botam aqui Com a aquisição de Ratão E considerando os valores Divulgados pela imprensa O Bahia chega a quase 123 milhões investidos Na era City Contabilizando 10 compras E 23 e 2 ainda No final de 2022 Na imagem Lista de 25 aquisições Com valores conhecidos Pós plano real E aí ele já coloca aqui Tanto o Gilberto 13,4 milhões Como também o Rafael Ratão 13,1 milhões De reais Que são as contratações Nessa janela Que o Bahia terminou Gastando a grana E agora mais 10 milhões Do Canu Que chegou Por empréstimo E agora o Bahia Exercina essa opção De compra aí De aproximadamente 2 milhões de euros Cerca de 10 milhões de reais Então meu amigo Quase Quase 140 milhões De reais aí O Bahia Já gastou Nessa janela Nessas duas janelas De 2022 E de final de ano Passado Pro início desse ano A janela de verão Como a gente costuma dizer E agora a janela de inverno Então quase 140 milhões De reais Já com A soma do valor Do zagueiro Canu Que o Bahia Acabou de adquirir O acordo Foi feito ontem à noite A informação trazida Pelo Venecas A grande repórter Da SBT Rio Um cara que tem muita influência Lá no Rio de Janeiro E trazendo esses detalhes Sobre esse acerto Entre Bahia Altafogo E Canu Nosso capitão Se o Bahia A City Mas já era um clube Que já tinha Algumas contratações Porque assim Beleza O Haaland Ele é uma estrela mundial E de fato Ele escolheu também Jogar no City Isso foi debatido Até na live de ontem à noite Mas para além disso Para além da escolha Do Haaland De jogar no City A gente tem aí O City trazendo Grandes nomes De outras equipes europeias O City tirou Grandes jogadores De outras equipes europeias Então eu acho Que a gente tem sim Esse potencial Ter esse potencial Claro Não é do costume Do grupo Não é uma prática comum Dentro do grupo Mas pontualmente Já aconteceu Então acho que Faltou um pouco disso E o futebol brasileiro Ele é um pouquinho diferente Ele tem essa pitada Um pouco mais clássica Digamos assim Da galera esperar Por um camisa 10 Esperar por um camisa 9 De ter essa Essa busca Essa busca cultural Pelo jogador referência Ali na frente Então acho que Faltou um pouco Desse entendimento Eu teria feito Essa contratação E eu esperava Mas assim Repare Com expectativa minha Eu não estou dizendo Que o Beto está certo Ou está errado Que o grupo City Está certo ou está errado Que vai chegar Ou que não vai chegar Não é isso Estou dizendo que Eu, Leiro Esperava uma contratação De mais impacto Ali no setor ofensivo Nesse momento inicial Tá bom? Um abraço aqui também Para o Edmundo Paixão Wilton Lima Um abraço também Para você meu amigo Nivaldo Duvali Também está por aqui Irmã Santana Está por aqui Alano Nolasco Também está por aqui Jai 071 Nem Castilho Hugo Borges Também está por aqui Ontem o Bahia Subi 17 Aprendeu bem Com os profissionais Festival de Pernegol Até fazer um pênalti Infantil no final do jogo Resultado 2x1 Para a equipe do Cruzeiro 2x1 Para a equipe do Cruzeiro Abraço para o Cristian Mota Diogo e Esgama Tiago Pira Membro do canal Bom dia irmão Parabéns pela live de ontem Principalmente na parte Que vocês falaram Dos torcedores transferindo Em suas frustrações E espantadiças Para o estádio Um ambiente cada dia Mais tóxico Valeu Tiagão Obrigado pelo comentário Um abraço aqui Lá ele meu amigo Até aqui de bingala Vocês voltaram aqui no chat Né rapaz Vocês são demais Lá ele Lá ele Laerte Lima Bom dia Parabéns pela live de ontem Foi muito top Obrigado pelo carinho Irmão Abraço Carinho gigante Por você E Igor Valeu Tiagão Você é referência Tamo junto demais Um abraço para você Um abraço para o Digo Esportes Está aqui a galera avisando Minha audiência é maravilhosa Vocês me ajudam Eu amo vocês Porque para além da audiência Vocês me ajudam Esse programa O café é meu É meu E de vocês Sabe O Digo botou aqui Bom dia Saiu agora no Twitter Bahia antecipou Comprar o Zagueiro Canu Não só o Digo Mas uma série de comentários Aqui da nossa audiência De várias pessoas Me alertando Inclusive me marcando No Twitter Sobre essa aquisição Do Bahia Em relação ao Zagueiro Canu Né Então Bastante Relevante A participação de vocês Vocês me ajudam A fazer esse conteúdo aqui Porque vocês sabem Uma live de Entre aspas Um homem só Onde eu estou aqui Tendo que ler comentário Botar Conteúdo na tela Tecer meus Tecer os meus comentários As minhas opiniões Trazer as informações Tudo isso de uma vez só Você fica um pouco ali Né Entre aspas Sobrecarregado Né E aí vocês me ajudando Vocês trazendo os links Vocês marcando as redes sociais É realmente muito importante Tá bom Continuem fazendo isso É muito importante Mesmo Fico com a impressão Que eles preferem Não contratar um centroavante Por conta do prestígio de Everaldo Já que gastam 10 milhões em qualquer jogador Menos em centroavante É meu amigo Tá aí A bronca do Igor Santos Roberto Oliveira Bom dia Leiro Quando nós comentamos Sobre troca de técnico Esquecemos de citar várias coisas Como jogo posicional Que Dorival não é adepto E Sampaoli É um pedido de contratação Que não tem quem aguente É meu amigo É isso aí Marcos Vinícius Concordo contigo Leiro Acho que perdemos o termo Da demissão e de uma nova contratação Hoje o mercado não ajuda E isso não é uma defesa paiva Longe disso Pois é Leiro Estava aqui pensando Biel não poderia eventualmente Substituir Cauli com a chegada De Big Mouse Poderia Poderia Acho que seria uma peça importante Nesse retorno Mas eu acho que ainda falta um meia Ainda falta um meia Porque Biel pode jogar em qualquer lugar do campo Ele pode jogar como um ponto à direita Como um ponto à esquerda Ele pode jogar em qualquer lugar Biel pode jogar em qualquer lugar Então É claro que dá para você Para exemplo Montar um meia Com o Ratão Biel e Cauli Biel Por exemplo Pela direita Pode ser O próprio Ratão Pela direita também Ele também faz essa função Pelo lado direito A gente vai ver nos treinos Como é que ele vai performar Tudo bem que ele vem Jogando pela esquerda Na França Há algum tempo Ele vem como um ponto à esquerda Mas ele sabe também Jogar como centroavante E também como um ponto à direita Inclusive o Cadu Santoro Falou isso Na apresentação dele No Sócio Digital Falou sobre essa questão Em relação ao nosso Big Mouse Como vocês estão chamando O Rafael Ratão Bom Deixa eu só Fazer a leitura rápida aqui Das contratações O Juaner Chaves continua Como A compra mais cara Da história do Bahia 18,3 milhões de reais Cauli a segunda Com 13,8 Gilberto a terceira 13,4 Gilberto lateral Rafael Ratão A quarta Com 13,5 E Diego Rosa Fecha o top 5 Com 12,8 A Demi Está aqui também Logo atrás Com 12,7 O Vitor Hugo 11,5 milhões Biel 10,5 milhões Iago Felipe 8 milhões E aí já vem aqui Juninho E aí já não é mais Nessa temporada Até essa temporada Tem aqui Cicinho 1,4 milhão Está seando 1,5 milhão O restante E o Marcos Vitor Aqui em 2022 Também 3,9 milhões O restante São de temporadas Anteriores Zé Rafael Marco Antônio Elber Wanderson Bebeto Campos Moisés Lateral esquerdo Oscar Ruiz Em 2021 Jackson Regis Enfim Já são outros Jogadores aí Pessoal Mais informações Por aqui A gente vai trazer Mais detalhes Inclusive Está rolando aqui Um boato De que O Bahia Estaria O Bahia não Desculpa O Krasnodar Estaria interessado Em um jogador do Bahia Estaria interessado No Ademir Quem trouxe essa informação Foi o Fábio Aleixo Fábio Aleixo Ele é jornalista Russo-brasileiro Em Moscou Ele trabalha em Moscou O Fábio Aleixo Está aqui O perfil dele Jornalista russo-brasileiro Em Moscou Aqui todas as informações Sobre o futebol russo Cinco copas do mundo Está aqui Copa da Alemanha Copa da África do Sul 2006 2010 2014 2018 E 2022 No Catar Então está aqui 17 mil seguidores Um cara que cobre o futebol russo E ele colocou aqui Corre na imprensa russa A informação de que o Krasnodar Tem interesse em Ademir Vamos ver o que acontece Então está aí O Krasnodar Time da Rússia Tem interesse em Ademir Vamos ver o que acontece Eu acabei de trazer para vocês aqui O Bahia comprou Ademir Por cerca de 12 milhões de reais Vamos ver o que vai acontecer Nessa janela E faltando uma semana Para fechar E aí Venderiam Ademir Não venderiam Ademir Caso chegue uma proposta Do futebol russo Vocês acham que o jogador Que o Bahia deveria segurar Ou vocês acham Que ainda não encaixou Que o Bahia deveria Se desfazer Ademir E buscar um outro jogador No mercado Quero ouvir a opinião de vocês Deixem aí o comentário De vocês no chat Para a gente debater Essa situação Mas essa é a informação De momento Corre na imprensa russa A informação de que o Krasnodar Time russo Tem interesse em Ademir Ponta do Bahia Ademir Ex-Atlético Mineiro Ex-América Mineiro Ex-Atlético Mineiro E agora no Esporte Clube Bahia Então está aí a informação Do Fábio Aleixo Sobre uma possível proposta Que pode chegar pelo Ademir Uma possível saída Do nosso jogador Ademir Tá? Beleza Agora ó Além do Ademir A gente quer trazer também Detalhes sobre a contratação Do Rafael Ratão E o Bahia Para mim fez uma excelente Contratação Não só em relação Ao jogador em si Mas também meu amigo Em relação a comentários Que a gente tem visto Nas redes sociais De pessoas que conhecem O futebol do Ratão Que viram o Ratão jogar Mais de perto E que estão falando Que realmente é uma ótima Contratação do Bahia E aí velho Para a gente justificar Digamos assim Os números Ou melhor Justificar a contratação Do Ratão Nada melhor do que Trazer os números Do jogador Que inclusive Foi postado ontem Pelo SofaScore O SofaScore Fez uma publicação Ontem Trazendo todos os detalhes Do Rafael Ratão E seus números Nas últimas temporadas Com a equipe do Toulouse Então tá aí Rafael Ratão 27 anos Com a camisa do Toulouse Foram 62 jogos 44 como titular 19 gols E 6 assistências 146 minutos Para participar de um gol Foram 70 chutes Sendo que De 70 chutes 39 foram no gol Então é um jogador Que tem uma boa capacidade De finalização 14 grandes chances Criadas 75 dribles Certos E 101 Desarmes Meu amigo Ou seja O cara tem uma média Quase de 2 desarmes Por jogo Mesmo sendo um jogador Ali de De ataque O que mostra Que ele é um ponta Que contribui Com o sistema defensivo Também É um cara Aplicado Taticamente Então tá aqui Foram 25 Participações Em gols Em 62 jogos E para além disso Ele ainda criou Mais 14 grandes chances Que não foram Convertidas em gol Mas foram criadas Pelo jogador E aqui O mapa de calor Do Rafael Ratão O que comprova O que eu acabei de falar Como o ataque O sentido do ataque Está para a direita Então significa Que ele atua Muito mais Pelo lado esquerdo Também já atua Pelo lado direito Dá para ver No mapa de calor Que ele já fez Também essa função Como um ponta direita Mas é um cara Que atua muito mais Pelas beiradas Inclusive pelo lado esquerdo Do ataque Mostra aqui Claramente No mapa de calor dele Que ele é um jogador Que atua muito mais Dessa função Pelo lado esquerdo Do ataque Mas também Como eu falei Pode fazer Tanto a área Chega muito Para finalizar Também dentro da área Como também Cai muito também Pelo lado direito Em algumas circunstâncias Em alguns contextos Então Para mim Excelente contratação É um nome interessante Um nome que Para o futebol brasileiro Tem tudo para se destacar Um jogador Chega com contrato Até 2026 E como o próprio Cadu Santoro falou Chega aí Com essa possibilidade De jogar em mais de uma posição Espero Do fundo do meu coração Cadu Santoro Espero do fundo Do meu coração Que essa sua deixa De que ele jogue Em três posições Não seja Obviamente Uma Uma Como é que eu posso dizer Não seja Uma deixa Para que você Não contrate Centro-avante E diga assim Não Mas eu falei Que o Rafael Ratão Também já acabou De centro-avante Para que ele possa Ser utilizado Nessa função O Bahia precisa Também de centro-avante Foi muito boa Contratação do Rafael Ratão Lembre-se que a gente Perdeu o Kaique Então é uma contratação Muito interessante Para nossas beiradas Ok Por outro lado A gente precisa Realmente De um centro-avante Então Que não seja Uma desculpa Ou uma deixa Para que você não traga Outro jogador Para nossa centro-avância Tá bom Marcelo Scher Adriel precisa sair No bid A renovação com o Grêmio Agora o Bahia pode Fazer um contrato Com ele Verdade Marcelo Tem isso né Ele renovou Mais um ano Com o Grêmio Então a gente Deve estar Na expectativa Dessa Dessa saída Do nome dele No bid Para que obviamente A gente possa Depois fazer O novo contrato Com a equipe Do Bahia Contrato de empréstimo Com a equipe do Bahia Tem esse detalhe Realmente O Cittadini Chega em definitivo Inclusive O nome dele Saiu ontem Viu Marcelo Já que você falou Sobre isso Precisava sair No bid O nome dele Saiu ontem Interessante A gente pontuava Aqui ó Saiu ontem No bid Prorrogação E alteração Salarial Adriel Vai ser um saluzão Saiu ontem No bid E a tendência Ficando bom Vai ficar com Boas opções Para o banco Ademir Ademir Jacaré Juba Everaldo E Rezende Valeu José Torres Obrigado pelo carinho Pelo comentário Gustavo Waxman Leiro Se vier mais dois bons jogadores Um nove e um mês de criação Ou um bom volante Volto a acreditar em pegarmos uma pré-libertadores Não será nada absurdo Tô com você Viu Gustavo Eu acho que a gente já tá começando a incorporar o elenco Como a gente falou A gente precisava de elenco E agora Peças chegaram Peças chegaram Bom dia Que horas é o jogo? O jogo é domingo O jogo é domingo 11 da manhã Domingo 11 da manhã O jogo do Bahia é domingo 11 horas da manhã Então Fique tranquilo aí Que o jogo é domingo 11 da manhã Cadê, cadê, cadê Mais comentários por aqui Um abraço aqui pro Primo Um abraço pro Felipe Alcântara Daniel Belo Sinceramente Acho que a contratação de um outro man Nesse momento Seria menos importante Isso porque é diferente do nove Que precisa ser titular O mês seria para acompanhar E revezar com o Cauli Tá aí o comentário do Daniel Belo Ele complementa aqui, eu acho, né? Ou não Além disso Teremos Cittadini Apesar de ser mais volante Biel, depois Juba Para acompanhar Eventual ausência Fora Verão Em último caso Então pra você é melhor Um volante e um centroavante, né, Daniel? Deve ser isso Um abraço aqui pro José Raimundo dos Reis Bom dia, Leiro Será que o Bahia vai fazer sorteio De ingresso para os sócios Que residem em São Paulo? Provável, viu, velho? Provável Sempre faz Aristóteles Rodrigues Leiro Uma coisa é o que a gente acha Uma outra coisa é como será Eu acho que Cittadini Veio para Para meia de criação Não concordo Mas penso que a realidade Será essa Infelizmente Vamos aguardar pra ver, né? Bom dia, Leiro Eu preferi o Daniel A Cittadini Porém, Paiva Não deu tantas oportunidades A Daniel na Série A E quando entrou Foi bem contra o Palmeiras Caio 100% fisicamente Cittadini É anos luz Melhor jogador Do que o Daniel Nessa aí Eu discordo de você, irmão Nessa aí Eu discordo de você Viu? Pra mim Assim É a minha opinião, tá? Não tô dizendo que você tá errado A gente pode ter opiniões divergentes E tá tudo bem Mas na minha opinião Cittadini É muito mais jogador Muito mais completo Do que o Daniel A gente tá falando de um jogador Campeão do Sul-Americano Campeão de Copa do Brasil Com gol na final Com gol na final Sendo peça importante Dessas conquistas Campeão de Recopa Campeão de Copa Suruga Meu amigo Realmente ele é um cara Que tem Teve participação direta Em muitos títulos Do Atlântico Paranaense Então Eu não consigo comparar O Cittadini com o Daniel não Não consigo O Daniel acho um bom jogador Não acho que seja uma carniça Ou que seja um jogador Sei lá Dispensável Como alguns Sorteiros do Bahia Acham que ele é Não acho mesmo Assim No fundo do coração Não acho que o Daniel É um jogador dispensável Não acho Né Mas Eu acho que 100% Fisicamente Os dois Vamos botar os dois Na ponta dos cascos Os dois fisicamente 100% Cittadini Pra mim É um jogador muito mais completo Né Muito mais Completo E outra coisa Outra coisa O Veneca Zagrande complementou A informação em relação ao Canu Tá Ele falou o seguinte O Bahia comprou o Canu Tá O Bahia comprou o Canu Ele acabou de publicar isso O Bahia comprou o Canu Porque o Botafogo Recebeu uma proposta Da Arábia Por Canu Né E aí o Bahia Se antecipou Pra justamente Não correr o risco De perder o zagueiro E negociou com o Botafogo O valor da opção de compra E decidiu contratar O Canu logo Em definitivo Né E aí o Botafogo Recebeu uma proposta De um clube da Arábia Pelo zagueiro O Tricolou o Bahia Para não perder o jogador Negociou com o Alvinegro E o valor da opção de compra O valor da opção de compra E decidiu comprar o atleta Em definitivo Então tá aí O complemento Na informação Do Veneca Zagrande Quase um milhão De seguidores Atualmente na SBT Rio Também no Youtube No canal dele Youtube.com Barra Veneca Zagrande E tem um grande respaldo Lá dentro da imprensa carioca Então tá aí O Bahia comprou no Canu Não só pela qualidade dele Mas também Porque o Botafogo Recebeu uma proposta Do futebol árabe Pelo Canu E o Bahia Para não correr o risco De perder o capitão Já fez logo A aquisição Comprou em definitivo O zagueiro Canu Tá? Nosso camisa 4 E capitão Tricolou É isso Um abraço aqui Para o Victor Soares Paulo Bahia Também um abraço Para você Vinícius Dado Um abraço para você Felipe Alcântara Bom dia Leiro Viu a notícia agora Aqui no Insta Que o Bahia Adquiriu o Canu Em definitivo Procede Felipe Trouxemos isso agora Também Para vocês aqui Um abraço para o Igor Santos José Ramundo dos Ex Diogo Carvalho Leiro Sabe o que aconteceu Com o Victor Hugo Que não foi relacionado No último jogo? Opção do treinador Diogo Opção do treinador Não aconteceu nada Com ele Opção do treinador Então vamos ver Se ele vai voltar A ser relacionado Agora com o senhor Contra a equipe Do São Paulo Bom Falamos aqui De contratações Mas também A gente tem que falar De dia a dia E o dia a dia Mostra que o Bahia Treinou ontem E treinou E tem boas notícias Vamos trazer aqui O que foi esse treino Do Bahia de ontem E claro Lembrando a vocês Que mais tarde Tem apresentação Do nosso ponta Do nosso novo atacante Rafael Ratão Da França Diretamente para o Brasil Para o Bahia Bom Tricolor realizou Mais uma sessão de treinos Ontem no CT Evaristo de Macedo E a gente vai trazer Para vocês Todos os detalhes A partir de agora Um abraço especial Para o meu parceiro Irmão Fefo Noronha Que deixou aqui A matéria em ponta de bala Para a gente poder Obviamente Trazer esse conteúdo Para vocês Então está aqui Tricolor realiza Mais uma sessão de treinos No CT Evaristo de Macedo Jacaré participou Normalmente das atividades Biel e Danilo Fernandes Fizeram exercícios especiais No campo Então está aí O nosso Jaquinha Participando normalmente Dessas atividades Meu amigo Muito próximo de um retorno Acredito até Que ele vai ser relacionado Para esse jogo de domingo Contra a equipe do São Paulo Tá De olho no São Paulo A equipe do técnico Renato Paiva Se fez presente Mais uma vez No CT Evaristo de Macedo Na manhã desta quarta-feira Ou seja Ontem A equipe encara O Tricolor Paulista Neste domingo Às 11 da manhã No Morumbi O dia começou no auditório Onde a equipe assistiu A vídeos preparados Pela comissão técnica Em seguida Todos seguiram Para a academia Onde realizaram Atividades de pré-treino No campo Renato Paiva E sua comissão Separaram o plantel Em três times E aplicaram Exercício técnico Com ênfase Na troca de passes E movimentação Ainda com os três times Separados O grupo fez Mais uma atividade Nesse momento Duas estações Ficaram sem a bola E uma por sua vez Realizou duelos De um contra um E dois contra dois Utilizando metade do campo Ao final Utilizando os dois gols As duas traves Paiva aplicou Um treino tático Jacaré e David Duarte Participaram normalmente Dessas atividades Ou seja Voltam a ser opções Para a defesa do Bahia Tanto o Jacaré Quanto o zagueiro David Duarte Caique Deu continuidade A seu tratamento Na fisioterapia E a novidade no gramado Ficou por conta Do atacante Biel E do goleiro Danilo Fernandes Que participaram De atividades físicas E técnicas especiais No campo dois E aí claro Já começam a se aproximar De um retorno também Vamos ver aqui Do Biel E do Danilo Fernandes Fazendo essa atividade aqui Deixa eu só tirar o auge Aqui né Porque eu não sei Se a música tem direito Autoral ou não Então vamos tirar o áudio E vamos só acompanhar Aqui a atividade O Biel já fazendo A atividade um pouco Mais pesada dentro do campo Já ali fazendo Fortalecimento para voltar Meu amigo É isso É isso É isso Biel Perto de voltar É isso Olha o Danilo Fernandes Também aí Fazendo a sua atividade ali Olha lá o Biel Já movimentando mais intensamente Que coisa boa Ver esse trabalho aí Que coisa boa Ver Biel voltando Meu Deus do céu O tanto de falta Que Biel fez Para a gente aí Esse tempo fora O Danilo Fernandes Aí também Fazendo o seu trabalho De retorno Olha lá o Biel Mais uma vez Fazendo um trabalho ali Meio que de explosão Movimentos laterais Intensidade Rapidez Aceleração Coisa boa Coisa boa demais Ver Biel com essa intensidade Treinando muito perto de voltar Que coisa boa Que coisa boa É isso É isso Muito feliz aqui Com isso tudo Leiro acabou de sair Notícia no site da tarde Sobre o interesse De um time da Rússia Em Ademir Repercute aí Falando sobre isso aqui Um jornalista lá Da Rússia O Fábio Aleixo Trouxe a informação De que o Krasnodar Time russo Tem interesse aí No Ademir Vamos aguardar Para ver Essa situação William Santana Leiro Tem novidade Sobre Adriel Cara A gente falou aqui Agora há pouco Provavelmente você não estava Ao vivo aqui com a gente Que a situação do Adriel É porque ele Teve que renovar O contrato dele com o Grêmio Ele chega por empréstimo Ele renovou Por mais uma temporada Com o Grêmio Para ser emprestado ao Bahia Com opção de compra Então por isso O Bahia teve que esperar O nome do Adriel Sair no BID O novo contrato do Adriel Sair no BID Para que depois Obviamente ele Ele fosse Conseguisse fazer O contrato de empréstimo Com o jogador Então por isso Que demorou um pouco mais Então a expectativa É que hoje Já saiu o nome dele No BID Essa renovação Pelo Adriel Já saiu no BID Então a gente vai ter Provavelmente um anúncio Hoje Ou os dois Quem sabe Adriel e Cittadini Também sendo anunciados Hoje Pelo Esporte Clube Bahia Então vamos ficar atentos Porque hoje pode ser Um dia recheado de anúncios Tá bom? Lucas Dantas Quase 900 pessoas ao vivo Vamos chegar em mil ao vivo Solta o like meu povo É isso 840 pessoas nesse momento Quem for chegando galera Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Ativa o sininho de notificações Para não perder Absolutamente nenhum conteúdo E claro Quem for chegando Deixa o seu like Quanto mais like Mais O YouTube entende Que o nosso conteúdo aqui É relevante Que entrega para mais Torcedores tricolores Se você ainda não conhece Nosso canal Esse aqui é o Info Bahia Seja muito bendito De segunda a sexta-feira Sempre Tem esse café com ele Aqui a partir das oito da manhã E claro né Não só o café Mas a gente tem uma série de conteúdos Temos podcasts Durante a semana à noite Pré-jogo Pós-jogo Vídeos Enfim Muito conteúdo E hoje inclusive Às 13h45 1h45 da tarde Temos ao vivo A apresentação Direto da Fontenoba Com o nosso repórter Marreco lá Do Rafael Ratão Estaremos lá Mandaremos pergunta Para o Rafael Ratão Mandaremos não Faremos em loco Pergunta para o Rafael Ratão Porque lá estaremos Então fiquem ligados Fiquem espertos aí Porque tem mais conteúdo Ao vivo para vocês Aqui no canal Hoje também à noite Deve sair aí um corte muito bacana Então fica ligado Fique esperto E vamos obviamente É É É Vamos obviamente trazer aí Mais um Mais um conteúdo de qualidade Tá bom? Bom Deixa eu trazer aqui Mais comentários Mais informações Né Para que eu possa Obviamente Deixa eu só conferir uma coisa aqui Rapidão Certo Conferir aqui já Uma informação que eu tinha aqui Mas Tá tudo certo Bom Um abraço aqui Para o Paulo Furtado Lá ele Leiro Você acha que o Bahia Vai adquirir Marcos Felipe Raul Gustavo E David Duarte Não acho Talvez Talvez Desses aí Só o Marcos Felipe Ou eventualmente O Raul Gustavo Se ele voltar bem de lesão Né Mas Nesses três aí Nesse momento Né O jogador que a gente poderia Adquirir realmente Definitivo Pelo que vem conseguindo Ter em sequência É o Marcos Felipe Não sei se seria Um goleiro Para ser titular Absoluto Mas não tenha dúvida Que seria um cara Que agregaria Em termos de elenco Né Agregaria em termos de elenco Você já pensou Vai ter por exemplo Adriel como goleiro titular E o Marcos Felipe Como goleiro reserva Eu acho que a gente Tá tranquilo Eu acho que a gente Tá tranquilo Nessa posição Com esses dois jogadores Tá Jean Batista Leiro Com esses reforços Você ainda acredita em Renato Paiva? Eu não acredito mais em Renato Paiva Né Essa é uma grande verdade Eu já falei sobre isso aqui Eu já lavei minhas mãos Para o trabalho do Renato Paiva Mas Meu amigo Se ele não conseguir Melhorar o trabalho dele Com esses reforços Que estão chegando Né Com essas posições Que o Beto tá reforçando E deve reforçar ainda mais Né A expectativa é que cheguem Pelo menos aí Mais dois jogadores Até o final da janela De fato Não é possível Não é possível Que ele não consiga desempenhar Um trabalho um pouco melhor Do que esse Né Não é possível Então Seria realmente Brochante Decepcionante Né A gente não ter aí Um trabalho fortalecido Um trabalho melhor Do Renato Paiva Em relação a esse time do Bahia Sinceramente Né A gente só tá agora Em uma competição Que é O Campeonato Brasileiro Tem tempo pra treinar Não é mais aquele negócio De Ah não tem tempo pra treinar Tem tempo pra treinar sim Né Não tem mais essa de ficar Porra A gente só tá Tá no Brasileirão Tá no Copa do Brasil Tem outras competições Não tem Só tem o Brasileirão Tem tempo pra treinar Tem tempo pra se ajeitar Né Chegaram reforços O Bahia hoje é um time Que tá reforçado Né É um time que tem jogadores Voltando do departamento médio Que foi algo que prejudicou muito O elenco Né Prejudicou muito o treinador Então Tudo isso Eu entendo Tudo isso eu entendo Agora meu amigo Não dá pra gente ficar também Passando a mão na cabeça do Paiva Né Não dá Ele é um cara que tem a obrigação Obrigação de fazer um trabalho melhor Obrigação Né Você pega o elenco do Bahia E pega o elenco de outros times Que estão à frente do Bahia Pelo amor de Deus A diferença é gritante E quando você tem o elenco melhor E joga pior Significa que o trabalho Não tá sendo bem feito Né Pra mim isso é A falha pode ser não só do treinador Pode ser não só do treinador Podem ser de outras várias questões Né Mas É É Claramente é um trabalho que carece aí De algumas De alguns ajustes Né Espero que isso aconteça o quanto antes Tá bom Pessoal Deixa eu trazer aqui pra vocês Pra vocês já também ficarem ligados Né Porque como eu falei A partir de 13h45 Tem aí A apresentação do Rafael Ratão Direto da Fonte Nova Né Além da análise do jogador Com o Mauro Maia Então Fica ligado Né Porque a gente vai Vou trazer pra vocês aqui Pra vocês verem Deixa eu ver Tá aí A gente já tá aí O vídeo já tá programado Coletiva de apresentação Tá Ao vivo A apresentação de Rafael Ratão Direto da Fonte Análise do Atleta com o Mauro Maia Então fica ligado Fica atento Né Que a partir das 13h45 No dia de hoje 27 de julho Às 13h45 A gente vai entrar ao vivo Um abraço aí pro Iel Dos Correios Que assinou o plano Nortão da massa Do nosso clube de membros Obrigado Iel Pelo carinho Obrigado por ter assinado O nosso clube de membros Ficamos bastante felizes aí Com essa sua assinatura Inclusive Se você jogar o Cartola FC E gostar do Cartola FC Tiver um time no Cartola FC Pode mandar pra gente aí no Instagram Né No arroba info.baia A sua mensagem Com o nome do seu time Né E a solicitação pra entrar na liga Porque você pode ser Participante De nossa liga de membros Né Do Cartola Futebol Clube Acho que é bastante interessante Pra participar Tá bom Bom Mais comentários por aqui Zenilton Emerêncio Bom dia Cadê o Xerifun E o Citrovante O Xerifun é o que? Zagueiro? Zagueiro não precisa não Zagueiro não precisa não Carlos Henrique Santos Alguém sabe se quando a janela fechar É obrigatório o jogador estar no bid? Sempre existe uma demora Para o lançamento no bid E se for assim Temos ainda menos tempo de janela Não Não é obrigatório não Tá Não é obrigatório não O tempo de inscrição Ainda se estende um pouco mais Ainda se estende um pouco mais Leiro Deu um tempo com essa de fora paiva Vieram jogadores Não vamos criar crise Não Sérgio Aí eu discordo cara Né Eu não tô criando crise E quando eu falo A minha opinião Eu só tô dando a minha opinião A minha opinião É que o trabalho do Renato Paiva É fraco Eu espero que Entenda Sérgio Eu sou torcedor do Bahia Eu quero estar errado Eu quero que o Renato Paiva Ganhe os 19 jogos Do segundo turno E que o Bahia seria campeão Eu quero isso Entendeu? Eu quero isso Que o Bahia briga pelo título Não tem problema Eu quero isso Agora Eu não vou ficar tapando Só com a peneira O trabalho do Renato Paiva É ruim O trabalho do Renato Paiva Não é satisfatório Para o que o Bahia Ofereceu de peças para ele De oportunidades para ele Não tenha dúvida disso O trabalho é ruim O trabalho é ruim Então Isso não é criar crise Isso é só você ser honesto Dentro da sua perspectiva Dentro da sua convicção Sacou? Dentro da sua convicção A minha convicção É que o trabalho é ruim Eu lavo minhas mãos Em relação ao Ao trabalho do Paiva Lavo minhas mãos Lavo minhas mãos Eu não Eu não falo mais nada Em relação ao trabalho do Paiva De maneira positiva Sinceramente Lavo minhas mãos Mas Eu acho que a gente É É É Pode melhorar Né Pode melhorar Não tenha dúvida nenhuma Mais comentários por aqui Um abraço aqui Para a galera que está chegando Alisson Silva Pontes Lerio Você acha que Marcos Vitor E Gabriel Xavier É a melhor dupla de prospectos? Sim De prospectos sim Inclusive Acredito eu Que existe a possibilidade De essa ser a dupla Do próximo jogo Contra o São Paulo Já que Canu está suspenso Né Gabriel Xavier e Marcos Vitor Pode ser essa dupla Marcos Vitor pela direita E Gabriel Xavier Seria deslocado Para o lado esquerdo Ou Ele voltar com o Vitor Hugo Né Para o lado esquerdo da zaga Para o lugar do Canu E ele entrar com o Gabriel Xavier Na direita Como eu já vim jogando Né É Luque Luciano Bom dia Leiro Cheguei tarde na live Faz um resumo Dos temas que já foram abordados Já cheguei a meter No dedo no live Cara A gente falou Das contratações do Bahia Rapidamente A gente falou Do valor que o Bahia já investiu Eram 123 milhões Aproximadamente gastos 123, 125 Gastos aí Nessa Nessa Nessas duas janelas De 2022 Barra 2023 Né E Durante o café Saiu a notícia De que o zagueiro Canu Foi adquirido Em definitiva Pelo Bahia O Bahia pagou Uma bagatela De 10 milhões de reais Para isso acontecer E fechou o contrato De 4 anos com o zagueiro Portanto Já alcançamos aí Mais 10 milhões Além desse valor Que está exposto aí No nosso título Né Ratão foi anunciado A gente falou Sobre todos os detalhes Desenvolvendo o Rafael Ratão Falando sobre o treino De ontem também Né Jacaré e David Duarte Treinando normalmente E podem ser relacionados Para o próximo jogo Então A gente tem aí Um resumo Do que aconteceu Durante o café De hoje Tá bom Deixa eu mandar um abraço Aqui para todo mundo No chat O Cristian Mota Igor Oliveira também Quando tem coletiva Com os atletas A sensação que tenho É que ele faz Até um bom trabalho Nos bastidores Mas quando importa No jogo Não está sendo feliz Está aí O comentário do Igor Oliveira Sobre o Renato Paiva Robinho da Bahia Bom dia galera Na minha opinião O Cinti acostumado A iniciar projetos Com o time pequeno Não se deu conta Do tamanho do Bahia Do futebol brasileiro Esse foi o erro Do projeto Pode ter sido Pode ter sido O erro de subestimar O Bahia A torcida do Bahia E a sua A sua força A sua força O trabalho do Paiva É comprovadamente péssimo Diz aqui o Rui Oliveira Tá aí a bronca do Rui também O alenco do Bahia Não é maravilhoso Porém não é um alenco Para ficar brigando Para cair Só olhar o alenco Do Cuiabá e do Goiás Pois é Tá aí Tá aí O sermão Do Danilo Otu Caim 7k Meu irmão O mundo em que vivimos Dois milhões de euros São dez milhões de reais Pois é meu amigo Dez milhões de reais Aí pelo zagueiro Canu Mari Matos Bom dia Leiro Parabéns pela live Como se já não bastasse você Felipe Marques também Tem ótimas opiniões E belas falas O Info só tem fera Parabéns Valeu Mari Obrigado pelo carinho Obrigado pelo apoio Chega junto aí também Na inscrição No like Não esquece de cumprir As obrigações YouTubísticas aí Para ajudar o Info A continuar crescendo Vamos nessa Vamos para cima Vamos continuar Alavancando aqui O nosso projeto E tocando O Info Bahia Como deve ser Tá bom Bruno BL88 Bom dia Leiro Na minha opinião O Paiva já mostrou Que é um técnico Ainda em formação O Grupo City Gastou esse dinheiro Com o jogador E errou na escolha Do técnico Bruno Eu não sei se eu concordo Com você Em relação ao técnico E informação A gente está falando De um treinador Que já tem Quase 60 anos Renato Paiva Já é um senhor de idade Não é qualquer menino não Ele é um cara Que tudo bem Ele não foi um treinador Que teve tantos trabalhos Assim 53 anos O Paiva tem Ele é de 70 Ele é de massa de 70 A gente está falando De um treinador Que não tem tantos trabalhos Assim Numa trajetória profissional Beleza Aí eu concordo com você Mas ele já passou Por o Del Valle Já foi campeão Nacional no Del Valle Passou também um tempo No Leão do México Passou muito tempo Nessa categoria de base Do Benfica Fazendo um ótimo trabalho Em relação A revelação de atletas E agora está no Bahia Então assim Eu não estou aqui Para ficar defendendo O Renato Paiva E nem a carreira do Renato Paiva Mas dizer que um cara Que tem 53 anos E há mais de 20 anos Trabalha com futebol É um cara Que está em informação Eu não acho Não acho Não acho que o termo correto Seja em informação Talvez a gente pode dizer Que é um cara Que não teve muita experiência No futebol profissional E que talvez fosse o cara O Bahia precisasse de um cara Com um pouco mais de casca Nesse sentido Para esse momento Ok Poderia ser Mas velho Foi o cara que o grupo Se escolheu Querendo ou não É o cara que está aí Aguentando a porrada sozinho Porque quem tem uma porrada É ele Quem tem uma porrada É ele Então meu amigo A gente precisa Obviamente Trazer Mais Trazer mais Como eu posso dizer Mais luz Para esse trabalho Do Renato Paiva Como eu falei Eu lavo minhas mãos Eu não estou aqui dizendo Fora Paiva Pedindo Fora Paiva Dizendo que Paiva é uma merda Que é uma carnista Não é isso Eu estou dizendo que eu Enquanto torcedor Eu não acredito muito mais no Paiva Eu não consigo ver Muita evolução nessa equipe Mas torço para estar errado E eu quero que o Bahia No segundo turno Vença todas as partidas Ponto Eu quero que o Renato Paiva Cale a boca De todos os torcedores do Bahia Eu quero que aconteça O churrasco de língua Meu amigo Eu não sou Eu não sou torcedor de outra equipe Eu sou torcedor do Bahia Eu quero que o Bahia esteja bem Se para o Bahia estar bem Eu tiver que estar errado Eu quero estar errado sempre Meu amigo Eu quero estar errado sempre E estar comemorando Triunfos do Bahia Não tenha dúvida nenhuma disso Não tenha dúvida nenhuma disso Não tenha dúvida nenhuma disso Tá bom? Galerinha Deixa eu pedir para vocês aqui Encarecidamente Só uma coisa A gente está chegando ao final Aqui de mais um Café com Leiro E aí eu vou trazer para vocês aqui O link Da apresentação de mais tarde Do Rafael Ratão Com imagens lá da Fonte Nova Então fica ligado Clique aqui Ativa o lembrete Ative o lembrete E deixa o like E aí eu vou deixar aqui O link no chat Para que vocês corram nesse link E que vocês possam já Ativar o lembrete da live E deixar o like Para que vocês não se esqueçam Desse conteúdo mais tarde Às 13h45 Então fica aí ligado Ativa o lembrete Deixa o like Esse é o link aí Da nossa apresentação De Rafael Ratão Direto da Fonte Nova Além da análise do atleta Com nosso professor Mauro Maia Então fica ligado aí E fica atento Para você não perder mais um conteúdo Se inscreve no canal Ativa o sino de notificações Nós batemos fácil fácil A meta de 300 likes Então nesse momento aqui Eu quero terminar com o dobro Eu quero terminar com o dobro São mais de 770 pessoas ao vivo Eu quero 600 likes pelo menos 600 likes pelo menos Então vamos nessa Vamos clicar no botãozinho do gostei Vamos ajudar o canal a continuar crescendo Clica aí no botãozinho do gostei É de graça É fácil, rápido E você ainda ajuda o Infobahia A continuar nesse projeto De crescimento muito bacana Tá bom? Um abraço para todo mundo Obrigado mesmo Pelos comentários aí de todos Pela participação de todo mundo Um abraço aqui para Eduardo Lopes Edmar Oliveira Também membro do canal Um abraço para o Lucas Dantas Também que foi membro do canal Um abraço para o Paulo Reis Também que falou sobre a questão Do Canu Que foi comprado em definitiva E me alertou aqui Além de outras pessoas Os torcedores Um abraço também para o Iel dos Correios Que virou membro do nosso canal Obrigado pelo carinho Membro Nortão da Massa E como eu falei Reforço 13h45 1h45 da tarde Estaremos de volta aqui Para mais um conteúdo ao vivo No canal Com essa apresentação do Rafael Ratão Tá bom? Então ativa o lembrete Vai aí no chat Clica nesse link que eu acabei de mandar Ativa o lembrete E deixa o like Para você poder Ficar por dentro de absolutamente tudo Tá bom? Um abraço especial também Para o Everaldo Feliciano Que é membro do canal Deixou o bom dia dele Aqui também já na reta final Mas é isso Café hoje Um pouco mais curto Mas acho que dinâmico Trazendo todas as informações Que aconteceram nos últimos dias Todos os detalhes De ontem para hoje também Do que aconteceu E claro Facilitando também Para quem for ver depois Não esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações E claro Sempre deixar o likezão Para fortalecer Nossa próxima meta é de 24 mil Mas já agradeço De antemão Porque você já bateu Essa meta que eu te pulei para hoje Que era bater os 23,600 Nesse momento 23,609 23,609 Confere aqui embaixo Se você ainda está inscrito no canal Se você não estiver Já clica aqui embaixo Para se inscrever Tá bom? Você pode ajudar o canal financeiramente De três formas A primeira delas Virando membro do nosso canal Como o Yardos Correios Fez agora há pouco O link aqui embaixo Na descrição Tem aí para você Acessar o clube de membros E definir qual é o clube de membros Que mais O plano, a categoria Que mais se encaixa Na sua realidade Superchat são sempre bem-vindos Enquanto eu estiver ao vivo Você ainda pode mandar um superchat E o Pix do Info É infobaeaoficial Arroba gmail.com Você pode contribuir Com qualquer valor Ele está passando aqui Nesse momento No rodapé Infobaeaoficial Arroba gmail.com Tá bom? Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado por mais um café Por mais uma audiência maravilhosa Um beijo especial Tamo junto E bora a Bahia Valeu! Tchau! 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 Aqui não é só pula Voltaria a rolar Filho A minha parte Vê quem tá dormindo comigo, é disso que eu me canto É disso que eu me abordo na rua, me gusta a voz, me brinca a cavalo tanto Lá no final do ano, é roada com a sandança Só quem tá lá, vai ver quem tá lá O veneno, o cabelo da régua, a camisa do Bahia Tá bonitão, menor cala na alcinha, print de facção Meu garoto tá na linha, te copo na mão Não chore não, pegue a visão Pega a visão Pega a visão Pega a visão Vem aqui, não é só pro barulho, voltaria a rolar Vê quem tá dormindo comigo, é disso que eu me canto É disso que eu me abordo na rua, me gusta a voz, me brinca a cavalo tanto Lá no final do ano, é roada com a sandança